Olá! Chama que eu sou feia, amor, tenho que dar uma ajeitada! Por quê? Poxa, dia das mães, especial dia das mães! Olá, meus amores, tô aqui com mais um vídeo, e dessa vez trazendo o vídeo maravilhoso do dia das mães pra vocês. Uma homenagem a todas as mães lindas, maravilhosas, que lutam e que vão vencer e que é linda demais! Então, gente, como é dia das mães, né, eu estou aqui no canal, né, pra quem não sabe, pra quem não conhece, eu sou filha dessa mulher aqui, né? Linda e maravilhosa aqui, essa é a Jane, minha filha caçula. E então a gente vai fazer um vídeo juntas pra falar como que é a nossa relação de mãe e filha, quais são as coisas boas e as ruins, né? Como que é a nossa relação, como que tá a nossa relação hoje, que hoje a gente mudou bastante, como que era antes e tudo mais. Um pouco da infância dela e um pouco da minha mocidade, que foi nessa época. A gente vai falar pra vocês quais são as qualidades da minha mãe como mãe e ela vai falar minhas qualidades como filha. Sim. Tem alguns efeitos também, né, mãe? É, ninguém é perfeito, né, gente? Todo mundo tem falhas e defeitos. E esses cachorros, a gente, sabe, tenta trabalhar todo dia, assim, no quê? Na vida, né? Porque quando você convive com outras pessoas, né, ele tem um gênero diferente. E aí você tem que ir levando a vida. Na vida? Mas o que é a vida? Tem a ver com isso? Eu não dava que ela falou na vida, eu olhei assim, mas eu... Na vida? Você não entendeu. Levando a vida, Jane. Que a gente tem que tentar todos os dias se entender. Meu amor, levando a vida. Você chegou, fulano e tal, tudo bom? Ele fala, tô levando a vida. Porque levando a vida quer dizer que ele tá indo, tá vivendo, tá aceitando e tá lutando e tá vencendo. É isso aí, levando a vida. Vamos lá. Primeiro, a nossa relação, eu acho que, assim, uma coisa muito boa na nossa relação é que é muito sincera, né? Tipo assim, quando a minha mãe tá chata, eu falo, mãe, você tá muito chata, você tá muito nervosa. A gente fala com sinceridade, assim como ela fala também pra mim as coisas. Fala, ai, você deixou sua calça lá virada e não sei o quê. E a gente tem uma relação muito sincera, tipo assim. E aí ela me conta tudo, né? Tudo que ela, tudo que acontece, as coisas que nem que eu quero saber, que eu não quero saber, ela conta. A Jane, ela também, ela é levada. Deixa a calça dela desavessada no canto ali. Aí eu falei com ela ontem. Poxa, Jane, toma jeito. Quando você viu que você deixasse a calça desavessada, além de deixar pra mim lavar, você ainda nem avessa, desavessa. Quer dizer, o jeito que tirou, jogou no chão ali. Ficou do jeitinho. Se ela entrar de novo, a calça pula nela. Então a gente é muito, assim, parceira, né? No sentido, assim, de amizade mesmo. A nossa relação não é tanto, assim, de mãe e filha, né mãe? É mais, é de amiga mesmo, de ter abertura pra conversar, né? Isso, a gente conversa bastante. A qualidade que eu acho a Jane, assim, ela estuda, ela, assim, se empenha bem nos estudos, sabe? E quando começa a fazer um trabalho, um estudo, vai até o fim, esforçou bastante pra estudar. É só a qualidade que eu acho, porque tem outras qualidades que eu não acho. Qualidade, ela não gosta de fazer serviço. Mãe! Não gosta de lavar roupa. Então ela, a qualidade dela é estudar e gostar de estudar. Então já que vai ser professora, ganha dinheiro pra pagar uma empregada, minha filha. Mas eu não te escuto, não? Ah, sim, eu pego, ah, tá, tem mais qualidade. Então ela escuta a gente também, sabe? Ah, mãe, você tá desabafando comigo faz uma semana falando o mesmo assunto? Deixa eu falar, então. Então ela conversa, escuta a gente e não só eu, mas as pessoas também que procuram ela, né? Isso também é uma qualidade, Jane, eu esqueci, eu pensei que era na parte financeira do serviço de luta. Não, mãe, na vida pessoal, assim, o que você acha que você tem alguma coisa característica que você admira em mim e características que você não admira? Muito inteligente. Esperta aí, fala bem, entende. Ela é, sabe, entende as coisas assim melhor. Pra explicar, e, meu Deus, sabe de sacaiar o banco aí? Tá barulhando. Ela dá conselhos pra você. Dá conselhos também e é inteligente, é entendida, entendida na situação, no assunto que ela entende. E eu vejo que tá certo, porque eu também sou entendida. Ó, então outra qualidade que eu acho na minha mãe, que a gente pode até entrar um pouquinho na questão da minha infância, de como que foi, é que a minha mãe não desiste, ela é uma pessoa muito persistente, muito persistente. Então, ela luta pelo cachorrinho até o fim, ela luta pelo galo até o fim, ela luta por tudo até o fim. Isso, desistir jamais, né, gente? E assim como ela lutou por mim também, porque eu dei muito trabalho na infância. Ah, luta até o fim, eu, sim, aquele grito de guerra que eu inventei, né, desistir jamais, vencer sempre. Então, foi eu que inventei, né, então, quer dizer, o modo de vida que eu tive, né. A Jane, eu vou falar um pouquinho dela, da infância dela, né, aproveitar que é dia das mães, né. Então, a infância da Jane, ela, foi assim, gente, eu tive um acidente, caí num buraco de quase 3 metros, que tava fazendo um poço, um vitório, e caiu, nasceu grama em volta, a pessoa desistiu e não tampou nada, não colocou madeira em cima, aí eu fui olhar pra cima, escorreguei e caí dentro, né. Então, arruinei pra ter ela de 7 meses, fiquei internada, e aí eles me deram remédio pra amadurecer mais cedo, pra tirar, né, pra fazer cesárea, corticoite, se acaso eu arruinasse e não tivesse jeito de manter a menina na barriga. Então, aí, começou assim, né. Aí ela nasceu uma menininha muito chorona, muito chorona e muito linda, nasceu com 4 quilos, muito bonita, mas ela era chorona, ela assustava, por qualquer coisa, ela chorava, chorava de noite, chorava de dia, ninguém dormia mais, tinha medo, ela tinha muito medo, ela era assustada, eu acho que foi por causa do buraco que eu caí. Aí ela era muito medrosa, ela não dormia sozinha, eu fiz uma caminha no cantinho da minha cama, minhas filhas nunca dormiam separadas de mim, quando era pequena, eu não deixo. Até os 4, 5 anos, dormo comigo, dormo no meu quarto, ponho a caminha e ainda encosto na minha ainda, sabe, eu sou mãe assim. E aí a Jane, ela foi passando o tempo, né, ela foi aquela menininha alegre, animada, né, aprendeu a andar de bicicleta muito cedo, com 2 aninhos, ela é inteligente, inteligentíssima, aprendeu a andar de bicicleta, tem que comprar uma bicicletinha pequenininha desse tamanho. Sem rodinha. E ela andava sem rodinha. Então, gente, aí na infância, a minha mãe, ela não desistiu, porque eu tinha muitos problemas, assim, esses problemas psicológicos, isso afetava a minha falta de saúde física também, né, mãe? Aí então eu ficava muito doente, eu não comia direito, né, mãe? Não dormia, eu era uma criança que eu não dormia, eu dormia muito pouco, eu lembro muito bem, assim, sabe, que eu ficava, acordava de madrugada, então eu tinha muito medo, eu não conseguia dormir sozinha, então a minha mãe, ela teve muita paciência, né, mãe? Muita paciência, muita força de vontade mesmo pra não desistir e pra lutar ali por mim mesmo, pra me alimentar, pra tudo, gente, porque eu tive problemas respiratórios, bronquite, eu tive vários problemas, né, mãe? Teve vários problemas de saúde, foi bem difícil. Então, aí uma outra coisa que aconteceu, é, elas, arrumei elas de manhã, né, e minha mãe tava doente, minha mãe tinha marca-passo, mas não tava tão doente, sabe, ela foi o marca-passo, tinha três anos já, e deu uma gripe nela só. A gente levou ela no médico de noite, e quando foi, quando foi de dia, de manhã, eu falei, mãe, eu vou na casa da mãe, vou ficar aí com a senhora, passar o dia aí, né? E aí, falamos, aí chegou no caminho, ainda chuviscou, parei um pouquinho, aí fui, quando eu fui pra entrar no portão, o cachorro entrou de uma vez, quase me derrubou, e aí a minha mãe tinha acabado de falecer no sofá, né, deitada, sentada no sofá, do mesmo jeito que tava sentada, a mão assim no queixo, morreu, e eu fiquei desesperada, saí correndo pra pedir ajuda, né? O que aconteceu, gente, eu vou falar do medo, da minha impressão que eu tinha. Quando aconteceu isso, eu fiquei tão assustada e horrorizada, que eu achava que se a minha mãe morresse, eu ia ficar igual a minha mãe ficou. Então, eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Então, o que eu pensava, gente, eu lembro muito bem o que eu pensava, eu achava que ela ia morrer a qualquer momento. Daí eu dormia segurada no dedo dela, eu lembro como se fosse hoje, eu fazia isso aqui, ó. Ficava meio doido, né? A noite inteira, dormindo assim. Eu fiquei quase 5 anos desse jeito. E aí ela levantava bem devagarinho, mas aí na hora que ela olhava pra trás, eu tava atrás dela. É, se eu pisasse pra trás, eu pisava ali. E daí a minha irmã falou pra mim que se ela estivesse respirando, é porque ela tava viva. Ela falava assim, Jane, mas a mãe não é assim que morre dormindo, você precisa colocar o dedo no nariz dela. Se estiver respirando, é porque ela tá viva. Aí eu fazia assim, ó. Quem dormia, cadê? Eu lembro, gente, eu lembro de tudo isso. E aí, o que aconteceu? Uma vez, ela deitou, e meu pai também, tem umas conversas muito estranhas, e aí ele me assustava também. Aí uma vez, ela deitou no colchão no chão, com os pés pra porta. E meu pai falava que dormir com os pés pra porta é tipo quem morre, né? Que é o caixão. É, meu pai é supersticioso. Meu pai é supersticioso. Aí, meu pai pegou, eu cheguei na sala, minha mãe tava dormindo assim. A minha mãe dorme igual o morto, a minha mãe. É certo, tô falando uma coisa certa. Mãe, ela dorme de barriga pra cima. Eu tava me estranhando, menina. Quer cair? Ela dorme de barriga pra cima, gente. Coloca aí nos comentários se você dorme de barriga pra cima. Porque eu acho uma coisa de outro mundo. Eu não consigo dormir de barriga pra cima. Coloca aí nos comentários se você consegue. Eu dormo igual a Tinterela, não é igual a morto. Igual a Bela adormecida, igual os laços princesas quando morrem. Que é quando fica lá esperando o beijo do príncipe. Eu tô falando quando dorme, não tô falando quando morre. Tchau, meu amor. Não, daí, gente, eu cheguei na sala, minha mãe tava assim, ó. Deitada no colchão com os pés pra porta. Eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu lembrei da minha avó, eu vi minha avó daquele jeito. Aí, na hora que eu olhei, eu fiquei desesperada. Chorando, chorando, chorando. Eu já acordei, a menina não griteira perto de mim. Vai embora, minha mãe morreu, vai embora. Falei, que que é isso, minha? Tu tá doida, eu tô dormindo, para com isso. Deixa eu dormir um pouco. Você ficou a noite inteira acordada. Agora que eu tirei, tem que tirar um colchilho. Tu tá gritando perto de mim. Fiquei te velando, né? É, fácil. Não, gente. Aí, voltando o assunto, né? Eu fui lá, minha mãe que tinha acabado de falecer. Eu saí gritando desesperada. Me acolheram, me deram amor, me deram carinho, me ajudaram. Fui internada, fiquei no hospital internada e ela ficou, sabe? E aí, eu sumi, né? Eu tava internada e ela não sabia. Aí, ela pensou que a minha avó morreu e minha mãe sumiu. Aí, ela endoidou. Deu problema na cabeça dela. Foi muito forte pra ela. Porque ela era apegada comigo. Ela dormia segurada no meu dedo, né? E quando eu ia no banheiro, ela ia junto. Porque ela via eu levantando, ela sentia quando eu levantava. Então, ela era assim. E aí, eu sumi. De repente, por uns dois dias, né? Fiquei internada. Aí, ela... Aí, deu problema na cabeça dela. A cabeça dela não suportou aquilo. E aí, ela endoidou. Ela ficava assim. Mãe, para, tá? O que foi, Jane? O que você tá pensando, minha filha? Niente conto. Para, mãe. Niente conto. Conta, Jane. Só que eu era uma criança muito inteligente, tá? Mãe, deixa eu falar. Mãe, por que que nós nasceu, se nós temos que morrer? Eu falei, filha, a sua avó morreu porque tava velhinha. Não tava velhinha coisa nenhuma. 48 anos. Chegou a hora dela ir embora. Quando fica muito velha, minha filha, tem que ir embora daqui. Graças a Deus, a minha mãe venceu, né? E eu venci também. Graças a Deus. Venci até o sutiã lá, mas que eu tirei agora, né? A minha mãe venceu essa fase difícil que foi cuidar da gente, de lidar com todas as situações, né? Ainda perdeu a mãe dela, teve que se virar sozinha, né? É, eu perei da vesícula, meu amor, me deu uma infecção terrível. Eu emagrecia, eu perdi mais peso, nunca ganhava peso, só perdia. Se eu perder 50 quilos, menos. Então, eu fui uma criança que deu muito trabalho, como vocês podem ver. E ela ficou doente e eu também. E eu tinha medo de chuva. Eu era uma criança na escola assustada, que as pessoas judiavam. A luta minha foi muito, foi bastante forte pra mim, porque quando ela ficou doente, que ela não tinha recuperado ainda, né? Eu também fiquei. Não tem problema na vida, uma, um filho, três cachorros, um gato e uns passarinhos, galinha. Aí você não tá com a vida feita. Você não vai ter tempo nem pra, não vai ter tempo nem de pensar na vida. Agora nós, que eu sou assim, né? Eu faço crochê, faço crochê, faço artesanato, faço vaso, faço tanque, né? Flores, faço todo tipo de artesanato e costuro, né? Agora tem gente que não faz nada disso. Por isso que ele fica culpado cuidando da vida dos outros. E não faz nada. Eu não, eu não tenho tempo pra isso. Não é, Jane? Não é, cara? Então. Nós, em casa, é assim. A Jane também é assim. Ninguém cuida de nada de ninguém, porque a Jane já tem a internet pra ela cuidar. E aí, meus amores, ela recebeu a benção de Deus. Eu fui no monte, orava, não desisti dela, ela sarou. Ela estudou e é professora. Pra vocês ver que Jesus curou ela. Ela tá bem, graças a Deus. Estudou, é professora. E também, ela fez um após e pretende fazer o mestrado, se Deus quiser. A nossa relação melhorou a partir do momento que a gente começa a aceitar as pessoas do jeito que elas são. Você começa a aceitar o defeito do outro e entender as pessoas. Eu vou ajeitar lá, aproveitei e vou ter meu arranjo de cabelo, que é dia das mães, gente. Não tem que se alunar mais. É dia especial. Eu não sei por que ela tá tão preocupada. É porque é dia das mães, tchau, não feliz, dia das mães. Então, vamos... Que venceu na vida, se eu nos filho e ele não virou tranqueira e nem... Não, então eu vou dizer. Gente, o importante é você aceitar as pessoas do jeito que elas são. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, né? Eu sei que a minha mãe também não é perfeita, ninguém é. E a gente vai aceitando as pessoas do jeito que elas são, vai... Então, assim, eu tenho muita gratidão por tudo que a minha mãe fez por mim, né? Que ela lutou muito por mim. Eu tenho muito orgulho da pessoa que ela é, da mulher que ela é, da humanidade dela, que eu acho que é uma coisa muito importante. Pra mim, a pessoa que tem empatia, que tem humanidade, é tudo, sabe? Então, assim, o que eu preciso, ela tem. Então, assim, o melhor que ela tinha, ela fez por mim. Ela deu pra mim. Ela deu pra mim o melhor que ela tinha. Então, pra todas as filhas, né? Que eu tenho outra também, né, amor? Eu comprei livro, a prestação, gastar 150 reais naquela época que o pessoal ganhava menos de 10, né? Jane, era bem difícil, né? Esforçava pra ela estudar, né? Pra ela e pra outra, né? Tanto que a gente esforçava mais pra outra do que pra ela, pra Jane. Por quê? Porque a outra parecia ser mais inteligente. A outra sabe que parecia ser mais inteligente. Ela não tinha os problemas que eu tinha, né? Então, a minha mãe, assim, ela acreditava em mim, desacreditando. Falando, meu Deus, será que essa menina vai ser uma coisa? Aí eu pensava assim, a Jane, se ela ficar o tempo todo com a gente, a gente cuidando dela e tudo. Mas aí Jesus curou, né? Depois dos 5 anos. E começou ali, sabe? Ela estudar, esforçar, tudo que ela fazia, né? Ela esforçava demais. E eu notei isso nela. Eu falei, ela não tem saúde, mas tem força. Ela não tem, assim, muito, assim, desempenho, assim, no corpo físico. Mas ela tem aquele desempenho na mente, aquela vontade de fazer. Então, ela é muito esforçada. Ela fazia as coisas da escola, que tinha brincadeiras. Aquelas brincadeiras que tinha na escola, né, Jane? Porque eu tinha muitas limitações, gente. Por causa dessa questão da saúde, do psicológico. Então, tinha algumas limitações, né? E isso te deixava preocupada. Ela tinha asma e bronquite, né? Então, eu ia pra escola e ela queria correr, né? E corria. Eu deixava correr. Vai embora, quase morria. Porque fez uma corrida. Porque era brincadeira. Corria bola, né, Jane? Ganhava brinquedo. Ganhava brinquedo e tal. E ela correu, né? Eu falei, meu Jesus, vai morrer lá na frente. O que que eu faço? Mas eu tinha vontade. E outra coisa, quando a gente tem um sonho, a minha mãe, ela é aquela pessoa que ela apoia e ajuda naquele sonho. É, o pior que a gente é assim, né, gente? A gente podia ser modelo uma época, sabe? Mas eu achava aquela pequenininha, sabe? Mas eu nunca disse isso pra ela, que ela não podia ser modelo, sabe? Não, é que tinha uma seleção lá. Coisa de criança, né, gente? Vocês sabem. Então, assim, você tem que pensar que o seu pai e a sua mãe, eles podem não ter feito, não ter sido perfeitos pra você, mas tem que pensar que eles fizeram o melhor que eles pôde, sabe? Eles deram o melhor deles pra você, porque eles não receberam, entendeu? Tem muita coisa que eu sei que a minha mãe não recebeu dos pais dela e que, de alguma forma, ela tentou passar pra mim. Eu comprei a boneca pra ela, paguei a prestação. O sonho dela é ter uma boneca grande. Eu tinha cada sonho, gente. Depois era um patinete. Aí comprei o patinete também. Aí depois a bicicleta. O pai dela prometeu a bicicleta, né? E não deu. E não deu. Eu fui pra um arame, eu peguei carona pra comprar a bicicleta. A gente comprou. Então, é uma coisa assim também que me marcou bastante pra mim também foi a formatura dela, né? Ou ela podia escolher. O pai dela no lugar onde eu tô, o pai dela não quer estar. Eu sou uma luz que brilha, sabe? Aí acho que atrapalha ele, a minha luz. Aí ou ela escolhia. Ou ela escolhia eu pra ir na formatura dela, ou ela escolhia ele, né? Então, aí ela escolheu eu. E as condições financeiras eram muito ruins, né? A gente não tinha carro na época. Não tinha carro. Aí tava bem mais fácil ela chamar o pai dela. Porque o pai dela tinha carro. O pai dela tava melhor que eu e ela escolheu eu pra ir, né? Então, pra mim foi muito assim uma coisa que eu nunca esqueci. Fui na formatura dela. A da Elayne eu não fui. A Elayne escolheu a turma do pai dela. Cada um tem um pensamento, eu respeito, né, Jane? Cada um tem a sua vontade também e respeito. Tem a sua opinião, né? Tem a sua opinião. Eu sempre respeito a opinião dos outros, né, Jane? E aceito. E a gente, gente, pessoal. Mas eu fiquei feliz com o que a Jane fez, sabe? Eu fui na formatura dela e ela escolheu eu. Eu fiquei muito contente. Então, assim, você tem uma relação com os seus pais, com a sua mãe. Não é vocês concordarem em tudo. Porque eu e minha mãe não concordamos em tudo. Não concordamos. Nós discordamos em muitas coisas, né? Eu falo a verdade, a Jane. Eu podia muito bem mentir que ela gosta de fazer as coisas. Então, ela não gosta. Tem vezes que eu falo, chama a atenção dela. Não é, Jane? Ela falou, eu deixei ali. Eu falei, deixa o osso. Tem que pegar a calça, porque pelo menos põe ela no cantinho lá pra lavar. Então, a gente discorda em muitas coisas. Tipo assim, opiniões, às vezes, sobre várias coisas. Eu gosto de fazer serviço, mas eu vou deixar de gostar dela que ela diz? Então, eu vou falar pra ela que tem que fazer. Mas, o que eu posso fazer, né? A gente não muda ninguém. É só Deus que muda. E a água só... A pessoa só aprende a nadar quando a água bate na bunda, né? A hora que precisar, ela faz. Ai, mãe, que engraçado, mãe. Eu vou dizer que eu não faço vergonha. A relação mãe e filha não é uma relação que nunca vai ser perfeita, porque a sua mãe é um indivíduo, é um ser humano. E você precisa aceitar que sua mãe é um ser humano. Com sonhos, com vontades, com... Ela não é uma pessoa perfeita que foi feita pra te agradar ali no mundo e pra ser tudo que você precisa. Não. Ela é um ser humano com defeitos, com qualidades, com sonhos, com traumas, gente. Traumas. Os pais têm traumas também. A mãe também é a mesma coisa. A mãe, ela não... Quer dizer que ela é mãe que ela vai passar a mão no filho. Fala assim, meu filho... É perfeito. É perfeito. O ser humano tem... O ser humano tem esse costume de fazer algo pra ele gostar. Pra ele idolatrar. Igual as idolatrias do passado, né? Fizeram um burrinho de ouro pra adorar, né? Porque eles quiseram fazer aquilo lá que eles acharam que era perfeito, brilhoso. Não. Mãe, não. Mãe é aquela que ama o filho e ela aponta o defeito dele na cara dele. Aponta o defeito dele na cara dele. Você é assim, assim, mas eu gosto de você. Eu não vou deixar de gostar de você. Mas ela tem que mostrar pra pessoa que aquilo tá acontecendo, o que que tá acontecendo e o que que é. Não passar a mão. Mãe que passa a mão e não corrija o filho, ela não ama ele. Então, a nossa relação é muito assim. Quando a minha mãe tá... Tem alguma coisa que eu não tô concordando, eu falo com ela que nesses dias, né? Eu falei, mãe, você tá muito nervosa, você tá precisando se acalmar. Então, eu fiquei muito nervosa. Esses dias. Aí eu falei pra ela... E abalou seu psicológico. E abalou meu psicológico, fiquei bastante nervosa, assim, alterada, nervosa, assim, no corpo. No corpo. Aquela ansiedade. Não comigo, ela não falou comigo, ela não se autorou comigo. Mas ela tava alterada, assim, com ela mesma, assim, eu percebi. Eu falei, mãe, você tá muito nervosa. Tá difícil, tem que se acalmar. Falei pra ela. Então, assim, como eu sou sincera com ela, ela é sincera comigo. E isso é uma relação de verdade. A sinceridade é muito importante. Então, eu não tô conseguindo dormir. Falei pra ela, não tô conseguindo dormir. Eu tô... Tem noite que eu não consigo dormir. Eu fico pensando a noite. Você falou até de calmante. Eu vou comprar um calmante de maracujá, alguma coisa, pra relaxar mais. Porque... Passou por muitas coisas. Muitas coisas, assim. Ao mesmo tempo. Que nós passamos esses dias atrás, juntou tudo. Juntou tudo. Um monte de coisa mesmo. Juntou luta de... Que o Dirceu tem, que ele põe pra nós resolver também. Sobre a multa dele, que a gente teve que correr atrás. Juntou umas lutas aí também, que se levantou. E aí, levantou tudo de uma vez. Foi bem difícil. Mas, graças a Deus, já passou. Já tô enxergando a terra prana lá do outro lado. A terra prometida. O deserto passou. Tô vendo até o azul do mar. Tô com vontade na praia, hein? Ai, meu Deus. Então, é isso. Ser mãe não é concordar com tudo que o filho faz e nem o filho concordar com tudo que a mãe faz. Tem que passar a mão na cabeça do filho. Falar assim, ai, meu filho é perfeito. Aí, os outros chegam e contam uma coisa que minha filha fez. E eu vou e passo a mão na cabeça dela. Não, minha filha não faz isso. Porque eu inventei uma filha. Não, minha filha, se você fez isso, a mulher falou que você fez, aí tem que corrigir. Isso é uma qualidade da minha mãe, gente. Ela nunca passa a mão na cabeça. Ela nunca. Porque tá, aí eu sou acostumada a falar as verdades, né? Não quer dizer que eu deixo de gostar da Jane pelo que ela é, né? Que ela, ela, eu gosto, queria que ela faça esse crochê, eu queria que ela faça esse artesanato, eu queria se divertir com ela, assim, sabe? Tem outras qualidades. É, eu queria que ela fosse, assim, ajudar a limpar a casa, ficasse feliz com a casa limpa. Era, eu queria isso pra ela, mas eu não posso deixar, eu não deixo de gostar dela por causa que ela não gosta disso. Eu tenho que aceitar ela do jeito que ela é. Mas ela tem outras qualidades, ela gosta de estudar, ela... Gosta de ler. Gosta de ler, uma coisa que eu tenho vontade e não consegui, né? Posso conseguir ainda, se Deus permitir, né? Fazer um milagre. Então, aí ela tem as outras qualidades. Não quer dizer que, por quê? A personalidade dela é diferente da minha. Então, não quer dizer que eu gosto menos dela, mas eu tenho que falar pra ela. Tudo essas verdades. Eu não posso inventar o que ela faz, o que não faz. Não é verdade? Então, é isso, gente. E eu também falo pra minha mãe. Às vezes, quando ela tá muito nervosa, que ela tá muito estressada. E ela fica aí, tem dia que ela fala pro cachorrinho, que tá brava com o cachorro, rindo, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, o cachorro, se ficar doente, ela fica doidinha. Eu gosto do meu cachorro, sabe, gente? Eu gosto, mas o bicho é terrível. Se deixar ele corre na rua, cinco esquinas e eu atrai ele. Quanto mal eu corro atrás dele, mais ele corre. Ele se diverte. Ele gosta de se divertir, gosta de passear. Então, quer dizer, não vou falando mal, tô falando a verdade. Mas não deixa de gostar dele, eu amo ele mesmo assim. Terrível do jeito que ele é e a gente vai levando a vida. Gosta de passear e tal. E eu, isso, falar de passear. Então, a forma de gostar da minha mãe é assim. Falando a verdade, alfinetando às vezes, falando o que a pessoa faz. Né, mãe? Mas isso não quer dizer que você não goste. É porque você gosta, você é sincera, né? É, a gente tem que ser, né, gente? Porque daí, com a sinceridade, a pessoa pode mudar. Ele pode ver que a gente, se você não falar pra pessoa, ele vai ver que tá normal. Porque ele não gosta de fazer, ele acha que ele tá normal. Ele tá otimamente, certamente normal. Aí, a gente vai se modificando, tipo assim, cada um vai cedendo de um lado pra se encontrar no meio e pra dar certo de alguma forma, né? Igual relacionamento entre homem e mulher, relacionamento entre mãe e filha, são todos relacionamentos assim. Então, moral da história, dá certo, né? Cada um na sua casa. Quem sabe vizinho? Né, mãe? Porque aguentar o seu mau humor na TPM é uma coisa impossível. Ah, gente, também tem um mau humor terrível, gente, na TPM. E você? Mesma coisa de mim, que tô com quase 100 anos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um especial do Dia das Mães que a gente veio aqui. Se vocês quiserem uma parte 2 ou outro vídeo, dão ideias aí nos comentários que a gente volta aqui pra gravar. Beijo, meus amores. Deus que abençoe. Feliz Dia das Mães pra todas as mães do mundo. Que Deus dê de presente pra você saúde, paz, alegria e força pra você lutar até o fim. E vencer, mamãe. Deus que abençoa todos vocês. E fica ligadinho que vai ter muita novidade, meus amores. Não se esqueça de conferir os vídeos dos outros que vocês não assistiram. Fica ligadinho. Se inscrever no canal ainda, quem não é inscrito. Quem é inscrito, fica firme porque vai ter novidade. Olha aqui na descrição, tem um canal de live. Tem a vaquinha online. Tem a vaquinha online que a gente vai comprar uma cadeira simples, né? O dia eu já dava pra comprar uma cadeira simples. A mulher tá com pressa, tá querendo a cadeira. A gente vai acabar comprando, né? Eu ia esperar, mas ela quer, né? Então a benção é o tamanho da tua fé. Meu amor, me segue lá no Instagram. Arroba Sueli, meus que brilham. E seja grato, gente. Agradeça a Deus pela sua mãe que tá aí do seu lado hoje. Que é maravilhoso ter mãe. O meu sonho era ter minha mãe, né? Sabe? Cuidar dela, zelar dela. Ver ela linda, ver ela feliz. Não espera ela partir pra você valorizar. É. Beijo. Deus que abençoe a vida de todos. Crianças lindas. Não esquece de se inscrever no canal, hein? E compartilha com os amigos, parentes, irmãos. Ajuda eu a completar 100k, crianças. Que eu vou receber uma praquinha do YouTube. Ui! Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho